E o nosso próprio ambiente, a gente está procurando melhorar cada dia. Na sala, nós queremos que a gente vá praticamente para alguém dar um reflito, conversar, já está coberto, o escritório, a gente já discuta tanto com a gente, já sendo colocada ali, contada, colocamos, Deus nos abençoe com dois ar-condicionados. E agora, como dizem os filhos, o nosso bolinho está chegando. Como o nosso bolinho disse? Para perder a curva, a curva, para ocorrar esse pé. E aí, estamos levantando uma oferta ao sábado. O que é uma oferta ao sábado? O que é uma oferta ao sábado? Uma oferta específica para o movimento de aula. Então, daqui a pouco nós estamos começando, nós vamos ter o nosso objetivo de ofertar de 4 segundos, você não vai deixar de ofertar, você não vai deixar de dizimar. Mas, ali, se Deus colocou alguma coisa específica de sua oração, seja 100, seja 10, seja 50, você é Deus de ordem. Então, vamos levantar apóstolos. Então, você vai procurar os geológicos do final do mundo e vai dar o seu nome para ele. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Está certo? Tem mais alguma coisa que você tem que se lembrar? Ah, é. Vai ter uma marcha para Jesus, não sei o que é, o nosso cartaz está ali, não é? Então, vamos nos mobilizar. Vamos nos mobilizar para a marcha. E para esse cartazinho aí, que está chegando em cima? Porque quando parece o cartazinho, pode pegar o meu cartão. Já sabe que vem durante a semana, a gente não está tendo as nossas vidas. Pode chegar daí, não é, não é, não é. É outra coisa pequena de santificar o cartaz, o cartazinho que eu trouxe. Nós vamos fazer, né, estamos fazendo ali um projeto diferencial de parto-vida, nesse próximo sábado. Uma certa surpresa ali, né, de repente ali, mas não vai ser no sítio, vai ser numa casa. Casa do irmão, do irmão Carlos e do santãozinho. Quando você vai participar de um parto-vida aqui? Pode falar. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. E aí, é preferido, não é verdade? Pensa demais. A gente vai fazer esse retiro, que é o fato de ser numa casa, e ninguém vai combinar. Ah, você vai me chamar, não pode. Né? Então, o impacto lá vai ser no sábado e no domingo. Então, saindo aqui bem cedinho, amigando, né? E aí, encerraremos um sábado à noite, às nove horas. Nós vamos voltar para casa, vamos ter uma logística toda de carros e etc. Voltar para lá no domingo de manhã e sair de tarde. Então, se você tem alguém que ainda não se batizou, ou tem alguém, ou você tem essa logística, o que é isso? Né? 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 É, mas três horas, para a Casa da Liberdade. O que é essa Casa da Liberdade? Né? 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 É. Saindo dez horas da soja, dia 23 de novembro, a Casa da Liberdade. Né? E aí a concentração vai ser Para a casa da estação Vai ter um monte de gente que Renascer com ele André e Balazão Não, 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 não David Pino, Tempos Escolares Ronaldo André E Médica Nézio Então os arquivos Para tudo poder descendo as árvores E Jesus vai lutar Amém? Glória a Deus por isso Eu não vou estar, não é? Vou para os meus irmãos E a gente vai desempenhar Do outro e do outro Amém? Esqueci alguma coisa? E isso, perfeito, não é? Hoje é o público dos alunos Esse é o sabor da orelha Os alunos dos alunos Então Domingo que vem A gente vai se reunir Aqui Amém? Amém Né? Se eu não esteja um dia Se Jesus não for caralho A gente vai estar aqui Eu vivo em nome de Jesus Mas aí o fim que vem Já está nessa Os 40 dias Finais do ano A ponta de Revesse Para os últimos 40 dias Do ano Né? E aí a gente vai ser um monte de gente Que fala assim Poxa vida começou Hoje eu me esqueci Né? Porque eu queria ter jejuado Eu queria ter orado Mas passou Passou O tempo e eu fiz E aí o que acontece? E aí o que acontece? Né? Então O aviso está saindo hoje Para nós A partir de domingo Diga domingo que vem Vinte e dois Vinte e dois Com a igreja Com a igreja Nós vamos orar Nós vamos orar E jejuar Jejuar Para que a nossa vida Nosso país Nosso país Nossa igreja Mude Amém Né? Então Nesses 40 dias Você vai poder Se escolher Se eles têm Alguns alimentos Tá certo? Coca-Cola Gerando Carne de reto Ou então Jejuar Por exemplo Para vir A ponta Né? De manhã Não medir Outras pessoas Vão ficar Sem jogar Não sei Que vai ser mais uma linha Por exemplo Que você Como igreja Faça parte Desse movimento Do reino de Deus Amém? Amém? Glória E Deus Cada A sua vida Brinha Não é o projeco de João Não é o projeco de João João está aqui no mundo É früher Não é o projeco de João Está bom Ah, tá bom É agora Em Não é Não é Eu E Versículo 17 João 17 Diz assim a Bíblia que o Gabriel tem O que Moisés nos deu a ver Enquanto Jesus Cristo nos trouxe a graça e a verdade Moisés nos trouxe a lei Mas a graça e a verdade é por intermédio de Jesus É tão interessante que se a gente for na teologia O Espírito Sagrado João, ele compara muito Jesus com o Moisés O que ele é, ambos são legisladores, ambos são referências Ambos são responsáveis pelo povo diante de Deus Pois é, o Antigo Testamento, Jesus do Antigo Testamento Mas é tão interessante que Algo que João nos dá a entender, ele nos mostra É que lá onde a lei vigorava A lei, nós damos conta de cumprir a lei? Não Que cumpre tudo, nunca é Fala sério Olha ele, onde que o Senhor a gente chega É por isso que ele foi o único que aconteceu com a Lava Cruz Para não ver o nosso lugar Mas aí, o que acontece? Quando Adão pegou Ele perdeu Ele perdeu, escoou Pela mão dele A mordomia De mordomia Deus criou o homem Deus criou Adão para ser mordom O representante e o administrador dele Em cada uma das áreas Que ele criou Dos relacionamentos, do tempo, do dinheiro, da saúde E o pecado fez o homem Consequentemente, amigo a você Porque somos da descendência de Adão Perder essa mordomia Perder o controle Perder a condição de adivinçar Aí, o que acontece? Quando Jesus veio O que Moisés trouxe a lei Mas Jesus trouxe a graça e a letra O que a graça e a letra são? É a maneira de você aplicar a lei É a maneira de você colocar a lei Do Senhor em prática Então, quando Jesus veio Uma das coisas que Ele retratou E devolveu à igreja É exatamente a mordomia E nós chegamos Nós estamos chegando agora No momento de devolvermos Ou entregarmos ao Senhor Os nossos dízimos e as nossas mãos É um dos nossos dízimos e as nossas mãos E nós paramam É uma das coisas que nós temos O que é 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 e aari E nós estamos no mundo Posso fazer o que ela disse que eu posso fazer, hoje serei tocado pelo lado de Deus, eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incontível, a indestrutível, sempre viva, serente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Também, é, quase ficar de pé, essa é uma palavra que se não me faz demora, bem conhecindo da nossa igreja, que está quase fazendo um ano, eu já compartilhei com os irmãos. Mas, dadas as devidas circunstâncias, ela tornou-se necessário ser ouvido, talvez mais. Abre a sua Bíblia, o primeiro Bíblia da Bíblia, que é o livro de Gênesis, capítulo 15, nos versículos 1 ao 11. O livro de Gênesis, capítulo 15, nos versículos 1 ao 11. Vamos lá. Amém, porém? Amém. Bola para a sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Depois desses acontecimentos, vem a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, que diz. Não tenha Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu abatão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa, é o que está nascendo a Elieza? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e que será a nascida da minha casa, será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo. Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro. Então, conduziu até fora e disse. Olhe para os céus, em todas as estrelas, se é que podes. E lhe disse. Será assim a tua posteridade? E ele creu no Senhor, e isso lhe foi importado para a justiça. Disse mais. Eu sou o Senhor, e te tirei de uma dos caldeiros, para dar de coerança a esta terra. Tendo um coerador, Senhor Deus, como saberei que a gente nos fila? Respondeu-lhe, como que uma novilha, uma cabra, um caldeiro, cada qual de três anos, uma roda, um combino. E ele tomando poucos desses animais, batidos pelo meio, e lhes pôs em ordem, as metades, uma defronte das outras, e não partiu as balas. Amos de rapina desciam sobre os calabres, porém, abrão, cás, e chocaram. Senhor Deus, o Pai, essa é a tua palavra, a vida que você faz. Que ela traga a cura, força, fé, encorajamento, vida do Senhor, reivindicamento, correção, consolo. Amos de Deus, amamos a criar a pura igreja, Senhor. Amos de Deus, amamos a criar a pura igreja, Senhor. Amos de Deus, amamos a criar a cura igreja, Senhor. Amos de Deus, amamos a continuar a ter uma caminhada triunfante nesta geração, Pai. Em nome de Jesus, nós nos convidamos. Amém. Pode ser, Pai. É um livro muito, você pode ouvir palavras, um livro que é a setembre, da Joyce Meyer, chamado Campo de Batalha na Mente. Pode ouvir palavras. É um livro muito bom, e merece ser livro. Porque as maiores batalhas que nós temos travadas na nossa vida, elas não começam do lado de fora. Elas precisam, em primeiro lugar, ser vencidas do lado de dentro. E a nossa mente é um campo de guerra. A nossa mente é um campo de guerra. E aí, a gente vê essa passagem da vida de Abraão, uma pessoa que já havia sido chamada por Deus, já tinha uma visão, já tinha uma direção, já tinha um propósito. Mas o versículo 1 pode passar da vida. O versículo 1 começa, ele diz assim, depois dessas coisas, diga, essas coisas. Diga, essas coisas. Diga, essas coisas. Diga, essas coisas são dessas. Diga, essas coisas são dessas. Diga, essas coisas são dessas. Diga, essa coisas são dessas. Perdem, elas dizem que vocês não queriam nos avisar nos avisar nos comentários. E vocês dizem, eles dizem que o povo tem uma delícia de Abraão está aprendendo. A questão é tira, eles dizem que os posições não têm um processo de Kopf ou porque eles decretam os sacos e não têm aberto tempo. que é você e sua família, porque eu vou destruir o resto, e isso aconteceu, se passou, todo aquele período de dilúvio, a terra começou a ser povoada novamente, depois disso, a terra começou a se inger novamente, e como um pouco o pecado, assim como a vitória dos problemas, não estávamos lá de fora, mas estávamos lá do tempo, o mundo começou, por intermédio dos descendentes de Noé, a sentira de pecado normalmente também, Deus acha outro, como dizia que eu falei, que eu espero tirar as mulheres, outro inconformado, Abraão, e ele faz um desafio para Abraão, chama Abraão, fala assim, olha, eu tenho uma vida diferente de você, e ele saiu daquele lugar onde ele morava, que era o Iraque, o Augusto ao Deus, chamado na Bíblia, nós acabamos de ler essa expressão, Deus deu a ter uma história, e eu te tirei de lá, e ele obedece pela fé, um parente vai com ele, que é novo, e é uma pessoa que estava junto, mas não tinha o mesmo entendimento, não tinha o mesmo desejo, não tinha a mesma chamada, e às vezes, a fé, é mais ou menos como dirigir, não é assim? Quem dirige hoje tem que dirigir para si mesmo e para os outros, e a gente tem que pregar o nosso dedo para a nossa família, os vizinhos, qual é o serviço, pessoas que não tem que pregar o mesmo, pessoas que não querem se sustenterem a palavra, mas a gente tem que crer para nós e para eles, aí alguém entra numa batalha de óleo, parece que você já me fala, a memória de quatro reis contra cinco, vence essa batalha, conquista os esponjos, volta para casa com ouro, com prata, com vestes, com uma série de coisas, e é aí que nasce o entendimento disso, ele fala, olha, isso aí foi Deus, que Deus, isso aí foi eu que conquistei, e ele pega essa parte, essa parte, esse 10% dessa conquista dessa batalha, e coloca aos pés de Misericórdia, o rei de Salém, que se chamava rei de paz, segundo a mídia, era uma autoridade local para a terra, ele tem esse entendimento, não havia um mundo da mente, Deus da criação não se sustentou de nada, mas ele tem um entendimento no seu coração, de que ele falava quando a unisa queria ser resgatada, ele pega e dá o dízimo, mas de repente, como diz esse texto que a gente acabou de ver, vem uma crise sobre o coração dele, e talvez a crise não esteja somente uma hora, para a nossa proximidade italiana, na França, ao redor do Brasil, com o governo, aliás, minha mãe acabou de informar, que a partir da meia-noite de hoje, o Instituto do Homem Partiu, se eu puder passar ele no rosto, mas talvez não somente nesses lugares, vamos falar de Doutrina agora, mas também, não somente nesses lugares, mas na sua própria vida, na sua própria mente, no seu próprio coração, dentro da sua casa, dos seus conceitos, dúvidas, terrores, fatores, que estejam passando, e que não foram solucionados, depois dessas coisas, Abraão intercede, poxa vida, eu sou um resultado, eu sou tudo, eu estou no meio disso tudo, eu tenho uma promessa, a promessa que eu não se cumpriu na minha vida, eu saia, eu deixei tudo aquilo que Deus mandou me deixar, eu deixei, somos filhos de Abraão, somos herdeiros da mesma fé, a vida é tira, que a sua palavra, padre, nós temos agora, e Abraão, creio nisso, foi dito para ele, com justiça, que cada um, aqui sempre, as suas batalhas, e primeiro lugar, realmente, possa vencer, e sobre sair, com base, naquilo que o Senhor promete, com base, na confinidade, com base, naquilo, e que a casa de Deus, possa oferecer, com mais alegria, com mais esperto, esse tempo, de estar na família, esse tempo, de trabalhar, com aqueles 12, 14, com aqueles adençãos, quase um dia, porque creio no Senhor, que quem é, aquele que compensa, é o nome do Senhor, tem que dedicar na família, tem que dedicar nos estudos, na poxa, eu me escuto, escuto, eu me escuto, eu não vou ter chance, eu vou lhe dar não, quem vai confirmar, na sua vida, a porta velha, quem vai ter que não, já que você é ele, e que a igreja, se elebreza assim, venha sempre, e que o quanto, sobre a crise, no nome de Jesus, amém, por isso, Amém. 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 O Senhor trouxe essa vida tão preciosa, né? E no livro de Zacarias, eu creio que ele vai lembrar dessa palavra. Eu creio que você vai lembrar quando o Senhor deu essa palavra para nós. Que diz assim... Ele está perguntando se vai 41 anos atrás. Amém. Diz assim no livro de Zacarias, vai perguntar. Toma o anjo que falava comigo e me despertou. Toma o homem que me despertava de seu sono. E me perguntou, o que fez? Respondi. Olho e eis encantenado. Olho e eis encantenado todo de ouro. E um vaso de azeite em cima com as suas sete lâmpadas e sete tubos. Então, perguntem. Alguém podia falar para as crianças descerem? Por favor, gente. Mas as crianças já estão descendo, né? Vamos lá. Versículo 2. E o anjo que falava comigo. Meu Senhor, o que é isso? Respondeu o anjo que falava com ele. Não sabes tu o que é isso? Respondi. Não, meu Senhor. Próximo. Ele me diz. Esta é a palavra do Senhor Zorobabel. Não com força nem com poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem ressuma, oh grande monte, diante de Sorobabel, estará, serás uma campinha, porque ele me colocará perto de eternidade em meio a calmações. Há de graça e graça para ele. Novamente, me veio a palavra do Senhor Dizinho. As mãos de Sorobabel lançaram os fundamentos nesta casa. Elas mesmas, na capa da mão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem criou a nossa força. Pois quem despreza o dia dos filhos e os começos, esse alegrá-se-á, tendo o pruno na mão de Sorobabel. Aqueles sete olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Procedirem e permitem. Que são as duas ouvidas? A direita e a esquerda do candidato? Tornando a palavra e permitem. Que são aqueles dois que não viram, que estão juntos, aos dois que não choram. Que mesmo disse que é a gente doar? Ele respondeu. Então, sabe-se o que é isso? Eu disse que não é meu Senhor. Então, ele disse. São os dois conchinhos. Eu disse, junto ao Senhor de toda a terra. O que é assim? Se fosse participar do retorno, com certeza, o livro não vai vir. Há muitos e muitos anos atrás, o Senhor te chamou para o propósito. O propósito é esse que tem se cumprido até hoje. Esse texto que o Senhor nos deu, quando é que os sábados nos prepararam. Melhor, no CFM, centro de formação missionária. Ele disse exatamente isso, os dois dos filhos. Por onde você passou, deixou grandes marcas, grandes discípulos. E até hoje, temos visto essas águas, dando a entrega de seus filhos para a glória de Deus. Ter você aqui hoje conosco. Nos traz tanta alegria. Tanto brindizado. Tanto desejo de se converter a cada dia mais diante do Senhor na sua palavra. Queremos te dizer, desde a noite, o quanto te amamos. O quanto somos gratos a Deus por você ser o nosso pastor. Queremos ser um filho que honra o seu pastor. Queremos ser os filhos que honra o seu pastor. Queremos ser os filhos da nossa terra para contribuir com o seu estado. Tanto julgados que o Senhor te criou. E com certeza, vai te levar em tantos outros. Pois você levará o óleo do céu. Para que vidas venham a ser transformadas pelo poder de Deus. Queremos, esta noite, como igreja, abençoar a sua vida em nome de Jesus. Queremos continuar sempre exortados, disciplinados e encaminhados na direção que o Senhor Jesus te revelar. Para que é Deus. Oramos para que não falte sobre a sua vida ao salmo de si. Oramos para que a provisão de Deus seja tão abundante sobre a sua vida. Oramos para que o terror de Deus nunca falte no seu coração. Te amamos, pastor. Glória a Deus e saudades. Eu queria chamar os meus filhos. Fazendo que eu venha aqui, por favor. Todos os superiores. Eu queria que meu tempo as coisas verdadeiras. Eu queria que todos os superiores venham a ser a frente. Nós vamos orar por você. O nome de Jesus. Eu queria que a igreja estendesse as mãos. Isso aqui. O Léo, assim, se dependesse do Léo, se dependesse do Léo, aliás, nem esse momento teria. Porque, assim, Ele é uma pessoa que não limita nada, que não preocupa, que não está bom. Mas eu creio que é uma forma da gente abençoar a vida dEle e amar a vida dEle, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bruno, você olha. Amém. 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 derramar para os céus, o Maná, que ainda possa ver, fruto, Senhor, dessa obediência, fruto dessa caminhada, dessa dedicação, homem que já pensou nações, Senhor, que hoje está aqui no Pai de saudade, Senhor, nessa luta, nessa guerra. Deus, honra meu filho, Senhor. Deus, nós somos aqui como hospedeiros, como ornãos, como ele tem nos ensinado. Deus, que ele possa experimentar nesse ano de vindo um pouco dessa comunhão, Senhor. Aquele pouco que nós estamos podendo fazer aqui, Senhor, esse bolo, esse suco, esse gerente, isso não é nada, Senhor, que o Senhor derrambe sobrenatural na vida deles. O diabo não pode achar lugar. E uma brecha, nós oramos, nós selamos a vida do nosso pastor, Pai, para a honra da Tua glória, Senhor, nós oramos do Pai, do Filho, do Espírito Santo, do Senhor, Pai. Aleluia. Aplausos. 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 Como eu sei, teve pessoas que fizeram aniversário essa semana, eu pedi que eles viessem aqui na frente também. Todo mundo que fez aniversário essa semana, eles, eu, tem que ter, né, tem que ter. Tá aqui, quem vai, eu acho que o geral, tá Cláudio, né? É hoje que eu faço? A Cláudio, tá pra mim, tá? A esposa, o geral, olha, a esposa do geral. Tá, tá. Alguém fez aniversário essa semana? A Cláudio foi linda. A Cláudio foi linda. Pode vir aqui, Cláudio foi linda. O pastor, eu tenho que ir lá, pra gente cantar, colar, e eu, aí os meninos, vai assim, é o que está, o que está, o que está, Ah, tá. E assim que a gente cantar o papel bem, gente, pra não ficar tudo pra não, sabe? Continuindo o seu lugar ruim, então a gente vai fazer uma fila, que aí você tem que só batir de bolo, você não vai ser que você tem que comer uma batir de bolo, tá? E o refrigerante tá lá no fundo, tá na grama de bolo. Vamos lá. A Cláudio foi linda. A Cláudio foi linda. A Cláudio foi linda. A fila, gente. A fila. Aqui, organiza a fila, por favor. Organiza a fila, por favor. Organiza a fila, por favor. Tá com o outro. Tá com o outro. A primeira coisa que nós precisamos saber Para poder começar a conhecer a crise Ter muito mais na nossa mente É saber quem é Deus Porque às vezes a gente vem para a igreja A gente se submete A caminhada dentro Da igreja, dentro da fé Mas O próprio Deus A pessoa de Deus, a presença de Deus Essa coisa Pessoal entre eu e Ele Talvez a pessoa Não sabe Talvez ela ainda está caminhando E vivendo na ata de outros Talvez ela ainda Não teve uma experiência real com Cristo Ou então se teve Esqueceu, deixou de lado E tem procurado e vivido E são de tantos Terpúgios E são de tantas outras coisas externas Que vão passar Mas a primeira coisa que nós precisamos saber É quem é Deus Porque Ele diz na palavra Ele diz Olha Os céus e a terra Podem passar Mas eu e a minha palavra Não vamos passar Então eu e a minha palavra Eu e a minha palavra Eu e o livro de um outro A gente tinha leitado aqui Porque eu e o caraccio Tinha vários autores De cartões e tal E havia aquele cartunista antigo Que morreu Já perdeu Ele tinha um personagem chamado Fradios, eram dois fracos assim, e aí um dia, um desses fracos entrou em crise e falou assim, olha, eu estou cansado de ser tudo, não quer saber quem é Deus. Aí ele está escrito e aparece lá no céu, na frente de dois anjos, todo o tamanho, olhando para ele e fala assim, que coisa que você está gritando? Não, eu quero saber quem é Deus, eu quero pensar em Ele. Aí quando vir, ele falou assim, não, Deus não se toca, não se vê, não se toca, a gente acredita nEle. Não, Ele falou assim, não, Ele não vai viver, eu quero tocar no mundo. Ele falou, não, a gente não vai contar com as histórias, não, os textos passam, não, não, eu quero ver Ele. Né? E a história continua se escorrendo até o final, quando ele está escrito lá, dos lá de cima da mão. Eles vão ficar lá. Mas nós podemos e precisamos saber quem é Deus. Nós não podemos nos enganar. Você sabe quem é Deus? Porque se você não sabe, na hora da crise, onde está a sua loja? Onde está a sua loja? Você vai decorrer a quem? Mas como é que ela traz a condição? Claro que a gente está agora pedindo. Mas talvez uma hora, ele está com o doutor Ríde no banheiro. Talvez uma hora, ele está com o doutor Ríde no banheiro, para descarregar. Talvez o líder da sua célula, precisou fazer uma viagem. E, pode passar aqui, a segunda direção, está exatamente nos versículos 9 a 1. Aqui, quem preparou? 5 e 9 a 1. Amém. Então, a primeira coisa, para poder vencer a crise na nossa mente, é saber quem é Deus. Deve ter esse relacionamento íntimo com Ele. A segunda, é que esse Deus, Ele sempre que existe, e que é o compensador daqueles que buscam, amém? Ele sempre, diga sempre, vai requerer algo de mim e de você. Ele sempre vai requerer algo de mim e de você. Por isso que a gente bate na terra de Cristo, na terra de Cristo, na terra de Cristo, na terra de Cristo. Então, Deus quer que nós coloquem a mão dos nossos bolsos. Eu falo disso para a Marisa, que a gente está crescendo, isso para a gente. Mas a pergunta de vestibular é exatamente essa. O que esse Deus que existe, e que eu preciso me relacionar com Ele, hoje, está requerendo de você? A gente pode dar para Deus um monte de coisa. A gente pode dar para Deus o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso louvor, a nossa oração, as nossas relações, amém? Isso faz parte da nossa vida cristã, da nossa disciplina. Mas Ele, provavelmente, deve estar pondo o dedo, em alguma perigo, ali, e falar, olha, me dá isso. O que Ele está te pedindo? É, no sentido de agréia, porque onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Mas o que Ele está te pedindo? Às vezes, por exemplo, só para poder nos ensinar, para melhorar. Às vezes, Ele está pedindo... A minha esposa, por exemplo, a minha esposa, por exemplo, tem a minha esposa, tem a minha esposa, né? Hoje, eu vou me enganar. A minha esposa, por exemplo, né? Ela tem um desejo muito grande, nesse nome disso, que em tempo, que ela tem, é de trabalhar fora. Então, eu tenho esse desejo muito grande. E talvez você, a esposa, também tenha, ah, está dependendo de marido, não sei o quê. Mas o que Deus está dependendo de você hoje? O que Deus está dependendo de você hoje, meu irmão? Talvez você vire e fale assim, não, eu sou homem, eu coloco comida dentro de casa, lá no quarto da casa, ele fala assim. Será que é isso que Deus está me agindo? Sabe? O perdoar a cada pessoa. Não, não é? Não, não é? Não, não é?